Fora embora. Eles vão voltar por nós, né? Estamos sozinhos. Eu não consigo continuar correndo assim. Não precisamos. Deve ter algum telefone aqui. Nós vamos achar e vamos pra casa. Nosso resgate vai ser um exclusivo Brooklyn. Uma toca de T-Rex. Bem no topo da rua principal. Isso é incrível. Isso é terrível. Bem-vinda ao acampamento Kenji. Agora precisamos de um lugar pra nos esconder até ajudar a chegar. Corre, corre, corre! Por aqui! Tá bom, vamos lá! Não estamos sozinhos. Amém. Em mim. A Cái tomã. Amém. Música Legenda Adriana Zanotto